Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam Marketing boca a boca Como as empresas inteligentes levam as pessoas a falar delas De Andy Cernowitz Narrado por Gabriel Taco Só há uma coisa no mundo pior do que falarem de nós. É que de nós, ninguém fale. Oscar Wilde O retrato de Dorian Gray Prefácio de Seth Godin As pessoas falam sobre Andy. Onde quer que ele vá, independentemente do setor em que esteja atuando, Andy Cernowitz provoca uma conversa. Esse é o segredo dele. Não conte para ninguém. Na verdade, vá em frente. Ele não se importará. Ao gerar uma conversa e depois criar organizações que facilitem a continuação dessa conversa, Andy prospera. Ele é um exemplo vivo do poder do boca a boca. Este não é o primeiro livro sobre o tema. Escrevi Unlashing the Idea Virus há oito anos e o meu nem mesmo foi o primeiro. E provavelmente tampouco será o último. Mas este livro oferece duas coisas. Em primeiro lugar, a visão de Andy aprimorada no campo de batalha ano após ano. E em segundo, uma abordagem incrivelmente objetiva e desprovida de jargões sobre um tema a respeito do qual o seu chefe não para de falar. Não deixe de mostrar a ele o manifesto do capítulo 3, que por si só vale o preço que você pagou pelo livro. Pessoalmente, não creio que alguém precise de uma associação para idealizar novas maneiras de estender o boca a boca. O que é necessário, e o que Andy defende intensamente, é um grupo de pessoas que incentivem, incessantemente, umas às outras, a fazer cada vez mais coisas incríveis, a não se acomodar, a criar coisas a respeito das quais realmente valha a pena falar. Divirta-se. Espalhe a notícia. Seth Goldin. Autor de Unlashing, The Idea Virus. Preâmbulo. Este é um livro para todos os que têm alguma coisa para vender. O marketing boca a boca não é apenas para corporações multinacionais com enormes orçamentos de marketing. As ideias e informações práticas que você encontrará aqui funcionam tão bem para uma lavanderia, um restaurante ou um consultório dentário quanto para uma empresa que faça parte da lista da Fortune 500. Você não precisa ser um gênio do marketing. Por quê? Porque o marketing boca a boca não diz respeito aos profissionais de marketing ou ao marketing em si. Diz respeito a pessoas comuns e aos motivos que elas teriam para falar de si mesmas e sobre suas vidas. O marketing boca a boca funciona para qualquer tipo de produto ou serviço. Ele também funciona para causas, ideias, instituições beneficentes e organizações. Em resumo, para qualquer coisa a respeito da qual você queira que as pessoas falem. Trabalho com marketing há muito tempo, mas nunca tive um orçamento de marketing. Apesar disso, vendi muitos produtos e serviços. Todo o sucesso que alcancei sempre foi devido metade à criatividade e metade às minhas conversas com um grande número de pessoas. Eu não sabia na época, mas o que eu estava fazendo era o que hoje chamamos de marketing boca a boca. Participar de conversas que as pessoas estão tendo todos os dias com outras pessoas. O marketing de qualidade é fácil. Uma das coisas mais importantes que aprendi é que o marketing boca a boca pode ser tão fácil e óbvio que todos deixam de perceber como ele é fácil e óbvio. Recebo diariamente dezenas de telefonemas e e-mails de pessoas me perguntando como devem começar. Pequenas empresas, grandes empresas, todo mundo. Diversos livros excelentes foram escritos sobre o assunto, mas são frequentemente especializados ou teóricos. Tudo indica que não existe um livro simples a respeito de como começar com o boca a boca. Então, aqui está. Este livro está repleto de coisas baratas que você pode fazer hoje para iniciar o boca a boca. Ele contém muitas ideias. Você pode começar com passos básicos, como um nome inteligente para um produto, um serviço especial, a escolha do uniforme, um e-mail bem redigido ou sendo um pouco mais gentil com seus clientes. As pessoas frequentemente dizem que eu faço com que o marketing pareça simples demais. Eu discordo. O marketing não deve ser difícil. Aliás, o melhor marketing nunca é. Este não é um livro sobre técnicas avançadas. Você não encontrará nele nenhuma recomendação que lhe diga para contratar uma agência ou gastar muito dinheiro. Mencionarei algumas táticas caras, porém eficazes, apenas para você saber que elas existem. Muitas agências incríveis podem ajudá-lo a criar um extraordinário boca a boca e recomendo que você fale com elas. No entanto, este é um livro do tipo Faça Você Mesmo, que mostra o que você pode fazer sozinho para levar as pessoas a falar sobre a sua empresa. Você fará isso da maneira certa. Uma promessa Ao terminar a leitura deste livro, você será capaz de experimentar no dia seguinte uma ou duas das técnicas nele apresentadas, gastando apenas uma quantidade mínima de dinheiro ou algumas horas do seu tempo. Dois dias depois, você terá mais pessoas falando a respeito da sua empresa. Uma semana depois, você terá bem mais pessoas. Em seguida, poderá pôr mãos à obra e realmente dar passos maiores. Introdução As pessoas adoram falar. As pessoas falam sobre produtos e serviços. Elas falam sobre a cor do cabelo, carros, computadores, sanduíches, programas de televisão e produtos de limpeza para assoalho. As coisas que usam todos os dias. As pessoas estão falando a seu respeito e a respeito do que você vende neste exato momento. Pode ser um comentário casual. Pode ser um ataque mordaz. Pode ser um ataque mordaz divulgado no site da Amazon, onde 20 milhões de pessoas o lerão antes de decidir se vão ou não comprar os seus produtos e serviços. Ou então, elas podem estar dizendo alguma coisa realmente legal. Podem estar falando sobre o quanto gostam do que você faz. Dizendo que os amigos delas precisam experimentar os seus produtos e serviços. Podem estar explicando por que você é decididamente melhor do que os seus concorrentes. Podem estar comentando como é maravilhoso fazer negócio com você. Talvez elas digam essas coisas legais para os vizinhos, escrevam a respeito delas em um blog ou façam uma avaliação positiva a seu respeito na Amazon, onde 20 milhões de pessoas a lerão e tomarão a decisão de comprar o seu produto ou serviço. É claro que é isso que você gostaria que acontecesse. E é, na verdade, muito fácil de fazer. O marketing boca a boca diz respeito a conquistar essa conversa positiva. Não importa se você está vendendo imóveis, geleia ou motores a jato. As pessoas farão perguntas a seu respeito para outras pessoas antes de decidir comprar com você. Quando começamos a procurar uma coisa que queremos comprar, primeiro recorremos às pessoas em quem confiamos, os amigos, a família, os colegas de trabalho e outras pessoas como nós, e não a anúncios, prospectos e listas telefônicas. Então, afinal, o que é o marketing boca a boca? Neste livro, eu defino como dar às pessoas um motivo para falar a respeito dos seus produtos ou serviços e tomar medidas para facilitar a ocorrência dessa conversa. No final, o marketing é bastante fácil. Se as pessoas gostarem dos seus produtos ou serviços e se confiarem em você, recomendarão aos amigos que façam o negócio. Aprenda a deixar os consumidores de fato muito satisfeitos. Não é preciso muito mais do que isso. Procure entender este conceito, dedique-se a ele, e você será um profissional de marketing boca a boca bem sucedido. É mais do que apenas marketing. Este é nominalmente um livro sobre uma técnica específica de marketing. Entretanto, na realidade, ele é uma nova filosofia de negócio e de como vivê-la. Ele diz respeito à honestidade e à admiração. E também a deixar as pessoas satisfeitas. É uma filosofia simples, uma nova regra de ouro. Conquiste o respeito e aprovação dos seus clientes e eles farão o resto. Trate bem as pessoas, elas farão o marketing para você de graça. Seja interessante ou seja invisível. Quando as pessoas confiam em você, elas se mostram dispostas a correr o risco de dizer coisas positivas a seu respeito. Agrade-as. Sirva de inspiração para elas. E elas trarão os amigos para você. Quais são as suas outras opções? Deixá-las entediadas e ser forçado a gastar milhões em publicidade para despertar o interesse delas. Aborrecê-las e observar enquanto seus clientes se afastam, levando com eles os amigos. A propaganda é o preço que você paga por ser enfadonho. Se os seus clientes não falarem sobre os seus produtos ou serviços, você terá que pagar aos jornais e programas de televisão para que façam isso para você. É por esse motivo que vemos muitos anúncios de cereais matutinos e cremes dentais. O marketing boca a boca é mais do que apenas marketing. Ele consiste em fazer com que valha a pena falar sobre os seus produtos e a sua empresa. O que você pode fazer para que as pessoas achem que vale a pena falar a seu respeito? Igualando as condições. O marketing boca a boca funciona para negócios de qualquer tamanho. Você não precisa ter um site incrível, atuar em um setor fascinante ou ter uma tecnologia nova, excelente e inovadora. Você pode fazê-lo funcionar se for você a pessoa a colocá-lo dentro de uma corporação gigante. Você pode fazê-lo funcionar em uma única loja sem ter nenhum orçamento para publicidade. Você só precisa dar às pessoas algo a respeito do que falar. Adoro a barbearia do mar em Chicago. Quando vou lá com meu filho de 4 anos, o lugar me oferece um coquetel e para ele um carrinho de brinquedo. É um lugar exclusivo para homens. Ninguém jamais aceita as bebidas que eles oferecem, mas é muito bom interagir com Mário, Zoran e Bob. Aquelas bebidas são um bom motivo para dar início a uma conversa. Eu menciono o fato para outros pais. No jardim de infância, o assunto vem à tona em festas. É a primeira coisa em que as pessoas pensam quando alguém menciona um corte de cabelo. O resultado é uma fila de pais e crianças pequenas na porta da barbearia todos os sábados. Há uma barbearia supermoderna na mesma quadra que vive as moscas. Quando eu era solteiro, não havia melhor restaurante para encontros do que o Otelos em Washington, D.C. Quando eu apareci acompanhado de uma mulher, o dono se aproximava da mesa antes que o jantar fosse servido, dizendo, É maravilhoso tê-lo de volta e estamos muito felizes por você estar aqui. É claro que ele não tinha a menor ideia de quem eu era. Depois do jantar, ele oferecia gratuitamente duas taças de um vinho barato. Aquele cara realmente sabia dar a impressão de que você era cheio da grana. Você não pode nem imaginar quantas recomendações boca a boca ele recebia. Existem centenas de exemplos de maneiras simples de fazer com que as pessoas falem a seu respeito. A maioria não tem nada a ver com bebidas alcoólicas. Seth Godin chama isso de notável no seu livro Notável significa que vale a pena comentar, que vale a pena dizer alguma coisa a respeito. É o conceito fundamental do marketing boca a boca. Não se trata da internet ou de blogs. Um dos grandes conceitos errôneos a respeito do marketing boca a boca é que tudo está acontecendo online. O papel da internet e as novas maneiras pelas quais as pessoas a utilizam para se comunicar são indiscutivelmente componentes decisivos da repentina disseminação do boca a boca. Os blogs são muito importantes porque possibilitam que muitas pessoas compartilhem ideias. Mas isso é apenas uma parte. Somente cerca de 20% do boca a boca acontece online. Quando isso tem uma função, geralmente desencadeia os 80% das conversas boca a boca que na realidade acontecem pessoalmente. Assim, logo de saída, vou pedir desculpas. Muitos dos exemplos que eu uso são a respeito de coisas que você pode fazer com a internet. Essas histórias tendem a formar bons exemplos. Vou falar a respeito de blogs e da comunicação online porque o boca a boca que você encontra lá é muito visível. Está escrito publicamente para todo mundo ver. Muitas das recomendações que você vai ler envolvem coisas que você pode fazer online porque é a maneira mais fácil de entrar em contato com as pessoas. Mas o boca a boca não diz respeito apenas à internet e não está voltado apenas para os negócios online. O verdadeiro mundo do boca a boca se manifesta em lugares diferentes. Você come num bom restaurante. Menciona o fato para os seus colegas no escritório. Um deles envia a sua recomendação por e-mail para a esposa e esta, por sua vez, envia e-mails para quatro amigas e elas vão almoçar lá. Duas falam a respeito do restaurante para outras amigas numa festa e uma delas escreve a respeito dele no seu blog. Alguém lê o blog, telefona para um amigo e sugere que almocem lá. Eles fazem uma avaliação do restaurante online. Você entende o que estou querendo dizer. O marketing boca a boca nos torna mais honestos. Agora é que a coisa fica interessante. O marketing boca a boca só funciona se você tiver bons produtos e serviços. Só funciona se as pessoas gostarem e confiarem em você. Se você for um idiota, o boca a boca terá exatamente o efeito contrário. Se o seu produto ou serviço for uma droga, nenhuma campanha de relações públicas, propaganda inteligente na televisão ou anúncio no seu site farão com que os consumidores acreditem que ele presta. As coisas não são mais assim. E a velocidade do boca a boca na internet espalha a verdade quase que instantaneamente. Você não ouve uma grande quantidade de boca a boca positivo a respeito das empresas de TV a cabo. Quando o boca a boca funciona, as boas empresas são recompensadas com uma enorme quantidade de atenção e publicidade gratuitas. Dessa forma, ganham mais dinheiro. Quando o boca a boca funciona melhor, os produtos e as empresas de má qualidade são punidos com buzz negativo e perdem clientes. Pense no que isso significa para você e a sua família. Temos uma nova força social que recompensa as empresas com marketing gratuito, vendas e lucros quando elas tratam bem as pessoas e produzem bons produtos. A mesma força impede que as empresas tratem mal as pessoas por acabar com as vendas delas. Pela primeira vez na história dos negócios modernos, temos uma força do bem que também é acionada pelo motivo todo poderoso do lucro. Durante anos, as agências reguladoras e a defesa do consumidor tentaram usar a pressão jurídica e pública para fazer com que as empresas tratassem bem o público. Aposto como o motivo do lucro funciona melhor. É por essa razão que o marketing boca a boca é tão emocionante. Todo mundo pode fazê-lo. Ele dá dinheiro, torna os produtos e serviços mais interessantes, torna os negócios mais honestos e éticos. É melhor para todos nós. Todo mundo já está falando sobre você. Então, eis o que interessa. Já estão falando sobre você. Quer você goste, quer não. A conversa começou de modo que é melhor você se envolver. Grande parte da conversa está tendo lugar online. Milhões de pessoas blogam, outros milhões divulgam avaliações online e todo mundo guga você. Porém, mais coisas ainda estão acontecendo offline, como sempre aconteceram. Todo mundo conversa com um amigo ou membro da família antes de comprar alguma coisa. Ouvimos o que os amigos têm a dizer antes de ir a uma loja ou restaurante. E não apenas pedimos conselhos. Também fazemos comentários sobre o que gostamos e o que detestamos. Mas e as coisas negativas? E se as pessoas disserem coisas ruins a seu respeito? Tarde demais. Mas se tiver que acontecer, vai acontecer. A não ser que você seja a empresa perfeita, provavelmente já aconteceu. Portanto, você só tem duas escolhas. Deixar que as pessoas falem sobre você, espalhem os rumores e fiquem com a ideia errada, ou entrar na conversa, participar e fazer com que ela trabalhe para você. De fato, é desagradável. A primeira vez que você faz uma busca do nome do seu produto nos blogs, geralmente é uma grande surpresa, mais ou menos como entrar numa festa cheia de gente quando as risadas de repente param e todo mundo olha na sua direção. Mas é diferente, porque todos estão esperando que você entre na conversa. A porta está aberta. Todos estão prestando atenção e querem que você participe. Desse modo, não se faça de rogado. A melhor parte é que, quanto mais você participa, mais a conversa se expande e mais ela diz respeito a você. Alimente-a, inclua os pontos positivos e a conversa será dinâmica e positiva. É disso que trata este livro. Aprender a maneira certa de participar e aproveitar ao máximo essa maravilhosa oportunidade. Nota ao leitor Como começar? Leia este livro. Em seguida, experimente algumas das sugestões mais simples. As pessoas começarão a falar a seu respeito em apenas poucos dias. Depois, siga algumas das ideias mais elaboradas. Um número ainda maior de pessoas começará a falar sobre você. E quando tiver uma chance, pense a respeito da filosofia por trás do marketing boca a boca, chamada de coisas profundas, no capítulo 2. Isso é um pouco mais complicado e não tão imediato, porém, mais importante. Quando essas ideias assumirem uma forma definida, todo mundo estará falando sobre você, todos respeitarão a sua empresa e gostarão mais de você. E você também gostará mais de si mesmo e da sua empresa. E isso é muito legal. Exemplos, histórias e dados. Este livro está repleto de estudos de casos interessantes, histórias e exemplos. Eles são verdadeiros, mas nem sempre verificáveis. Ouvi muitos deles por meio do boca a boca. Além disso, você também quase não encontrará dados concretos, resultados financeiros ou estatísticas. Essa foi uma escolha intencional. Muitos livros e recursos excelentes apresentam uma análise e dados detalhados a respeito dos fenômenos e tendências discutidos aqui. Além disso, uma sólida indústria de pesquisa boca a boca produz uma imensa quantidade de informações extremamente úteis. Grande parte está disponível de forma gratuita no site da minha empresa. www.gaspdal.com www.gaspedal.com Em inglês No entanto, para a finalidade deste livro, elas realmente não importam. A ideia é oferecer exemplos que o ajudem a entender a mágica do boca a boca e histórias que mostrem como você pode usá-la em seu benefício. Os pormenores não são tão importantes quanto as lições. Este livro trata de coisas simples e execuíveis que você pode fazer. Não é o estudo de um caso concreto de negócios e tampouco um livro-texto. É a história de um novo tipo de marketing que é mais fácil, mais eficaz e mais acessível para o empresário comum. Os números, às vezes, atrapalham a narrativa. Novidades desta edição Depois da publicação da primeira edição deste livro, todo mundo começou a me fazer duas perguntas importantes, de modo que adicionei exceções para responder a elas. 1. Tudo o que você disse funciona da mesma forma para o marketing business to business ou marketing B2B? Em grande parte. 2. Como eu lido com um boca a boca negativo? Com um sorriso. Além disso, como se trata de um livro do tipo Você pode fazer sozinho, acrescentei planilhas para ajudá-lo a criar os seus próprios planos de marketing boca a boca. Adicionei também novos estudos de casos e mais algumas histórias. Mais informações Visite o site que acompanha este livro www.wordofmouthbook.com www.wordofmouthbook.com www.wordofmouth.com Você pode fazer o download das planilhas que encontrará aqui, só que na versão em inglês, junto com várias outras ferramentas úteis. E se você gostar das ideias deste livro, não deixe de visitar nossa homepage em inglês www.wordofmouth.org 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 Onde oferecemos diariamente excelentes ideias sobre como conseguir que mais pessoas falhem a seu respeito. Ele está repleto de downloads, planilhas e boletins informativos, tudo o que você precisa para ser um especialista no boca a boca. Dê também uma olhada no meu blog. Damn, I wish, I'd thought, I'd that. Droga, por que não pensei nisso? Em www.deniwish.com www.d-a-m-n-i-w-i-s-h www.deniwish.com Ele está repleto de ideias, exemplos e recursos que irão ajudá-lo a ser um mestre do boca a boca. Também estarei testando e demonstrando no meu blog muitas das ideias que você lerá aqui. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.